Hoje, nós iremos fazer uma meditação para você que quer ter um sono profundo, profundo, profundo e um imenso relaxamento, imenso relaxamento para você que quer dormir agora Oi, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que esteja tudo maravilhosamente bem Meu nome é Débora e está começando mais um vídeo de A.S.M.E. Hoje, eu vim aqui fazer essa meditação com você Uma meditação que vai te ajudar e muito a ter um sono profundo A conseguir dormir, dormir bem e ter um imenso relaxamento Imenso, imenso relaxamento Eu espero muito que você consiga relaxar profundamente E você vai dormir muito, muito, muito bem Mas, para começar essa meditação Eu preciso que você fique em uma posição confortável Com o seu corpo, sua postura bem colocada Pode soltar, solta os seus ombros Relaxa Pode relaxar, relaxar, relaxar E siga Todos 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 os meus comandos Todos os meus comandos Nós vamos começar Essa meditação Respirando Respirando Tranquilamente Tranquilamente E segurando A nossa respiração Por 3 Segundas Por 3 Por 3 segundinhas Tá bom? Então, vamos começar Vamos respirar Vamos respirar 1 2 3 1 2 2 Solta devagar No seu tempo No seu tempo Devagar Tranquilo 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 Vamos mais uma vez Tá bom? Inspira Relaxa 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 Pode relaxar Pode relaxar Pode sentir A sua respiração Lentamente 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 Taca 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 Contract Dessa vez, eu vou pedir para que você, na hora que inspirar o ar, você cumpra aí bem os seus músculos e depois solta tranquilamente, que vai te dar ainda mais relaxamento. Então, vamos de volta, tudo bem? Vamos uma última vez, tudo bem? Vamos inspirar, contrai, 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 relaxa, relaxa. Pode ir soltando, soltando tranquilamente. Agora, eu quero que você feche, feche os seus olhos, com seus olhos fechados. Eu quero que você relaxe o seu corpo, relaxe o seu corpo. Esqueça de tudo aquilo que te atormenta, que te faz mal e pensa só no aqui e no agora. Com os olhos fechados, eu quero que você solte todo o peso do seu corpo. Sinta o seu corpo pesado, sinta todo o peso do seu corpo se deitando sob a sua cama, macia, muito macia. E aconchegando, aconchegando, aconchegando o seu corpo pesado. E a sua mente, leve, 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 leve. Agora, eu quero que você imagine aquele lugar que te traz paz. Que te traz um grande bem-estar. Sinta o seu corpo e todas as sensações boas que ele te traz. Neste lugar que você tanto gosta, tanto se sente bem. ene. Sinta o CENTRO. Sinta o CENTRO. Sinta o aconchego que este lugar de trás absorva todas as energias positivas que este lugar de trás. E caia nesse aconchego tão gostoso que este é o lugar de trás Vamos respirar de novo Contra, contra, contra seus músculos Agora solta Relaxa, relaxa, relaxa Mais uma vez Contra, contra, contra seus músculos Soltou Relaxando, relaxando Prontinho, prontinho, prontinho Agora você já está pronto Para embarcar Para embarcar Nesta viagem Do seu sono E eu espero muito Aí na sua porta Eu espero muito A classificação Deste vídeo Mas é claro Se você realmente gostou do vídeo Uma bolsa Deira Deira Mivesse Deste Pedե Teste Foi E aí